Educar, prevenir, manter a normalidade e reduzir o número de acidentes nas estradas federais. Esse é o objetivo da Operação Proclamação da República, que começa nesta sexta-feira. A Polícia Rodoviária Federal vai aumentar o efetivo nas rodovias até às 11h59 da noite de segunda-feira. Durante o feriadão, é esperado um aumento considerável no fluxo de veículos. Por isso, a fiscalização também deve ser maior. É previsto sempre um acréscimo grande do fluxo de veículos. A gente pode verificar aí nas cabines de pedágio, sempre as filas aumentam e tal. E com o aumento do fluxo, aumenta o risco de acidentes, aumenta todas essas situações de aumento do risco. Durante a operação, a PRF busca evitar infrações de um modo geral, mas principalmente o excesso de velocidade, o não uso de equipamentos de segurança e também os motoristas que dirigem sob efeito de álcool. É o maior emprego na fiscalização de embriaguez, equipamentos obrigatórios. As fiscalizações de embriaguez vão retornar. Esses grandes comandos de fiscalização de embriaguez que a gente via antigamente, que estavam um pouco suspensos devido à Covid, eles vão retornar. Neste ano, Santa Catarina vai contar com um reforço de policiais que vão trabalhar na folga e de agentes que estão em funções administrativas, mas que também vão para as rodovias apoiar o efetivo durante o feriadão. Obrigado. Obrigado.